Sensação de peso no pé da barriga e aumento de fluxo menstrual. Você sente isso? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre miomas e de quebra a gente vai fazer uma receita maravilhosa de um brownie que é um segredo meu, que eu nunca ensino ele pra ninguém. Eu quero ensinar pra você hoje pra poder você se deliciar, fazer em um domingo, com a família. E às vezes pode até ser também assim pra você uma forma de ganhar dinheiro. Por que não? É um brownie super delicioso e eu acho que você, se você reproduzir essa receita aí na sua casa, comenta aqui nos comentários, me fala aí se você gostou. Eu acho que não vai ter arrependimento. Oi, eu sou a doutora Ana Roberta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre miomas. E por que eu escolhi esse assunto? Porque é meu dia a dia lá na clínica, né? Mulheres, eu atendo mulheres que vão fazer o exame de ultrassonografia transvaginal e muitas vezes não sabiam o que tinha e descobrem que tem mioma. E são muitas as queixas de, ah, doutor, eu tô sentindo muito peso na barriga, eu sinto um peso aqui no pezinho da barriga, muita dor, aumento de fluxo menstrual, aumento do tempo que fica menstruando, é aquele sangramentozinho ali em borra de café. Enfim, são muitas queixas que elas vão lá me procurar, a gente faz ultrasson e muitas vezes descobre que ela tem o mioma uterino. A gente tá aqui hoje, né? Eu e você, aqui na minha cozinha, na minha casa, aqui na minha intimidade. A gente vai bater um papo aqui bem gostoso e a gente também vai fazer uma receita deliciosa, que é um brownie, pra quem gosta de doce, ele é muito bom, modéstia é parte, essa minha receita é muito boa, tá? Eu nunca revelo ela pra ninguém. E eu tenho algumas coisinhas que eu faço durante a receita que são meio que segredinhos, que dão aquele toque final na receita. Então a gente vai conversando, a gente vai cozinhando, eu amo cozinhar também, eu amo cozinhar, é um dos meus hobbies, né? Já falei pra vocês que eu gosto de cuidar de plantas, eu amo cozinhar. Aí pra gente começar, o que que é o mioma? Vamos entender um pouquinho do que que é, tá? O mioma, ele é um carocinho, tá? Um nódulo, né? Ou um tumor benigno, tá bom? Ou seja, não tem nenhuma ligação, assim, de ficar maligno, de virar um câncer, tá bom? Os miomas, eles são benignos, então se você descobrir o que tem mioma, a primeira coisa que eu sempre falo é, fique tranquila, tá? E que isso daqui não causa grandes problemas. Ele é como se fosse um sinalzinho de carne, que cresce às vezes na nossa pele. O mioma vai, é como se fosse um sinalzinho de carne lá dentro do útero, né? E a depender da localização dele, ele vai causar alguns sintomas diferentes ou não. Tem muitas mulheres que são assintomáticas, muitas mesmo, porque o mioma não causa sintoma algum. E a gente vê que aproximadamente, ali, 30% das mulheres, elas têm miomas, ali na fase reprodutiva, né? Ali da vida. E esses miomas, eles costumam crescer, às vezes eles não crescem tanto, mas eles vão crescendo nesse período de idade reprodutiva. Porque o que é que alimenta o mioma? A comida do mioma é o hormônio estrogênio. E a gente, enquanto está na idade reprodutiva, nós temos, né? Estrógeno, progesterona, que de acordo com o ciclo menstrual que nós estamos, a gente tem uma alteraçãozinha nos níveis. E é esse hormônio que vai ser a comidinha do mioma. Ele vai crescer enquanto a gente está em período reprodutivo. E ele costuma regredir, né? Ele costuma diminuir de tamanho quando a gente entra na menopausa. Porque se ele não tem mais comida, como é que ele vai crescer? Falando em comida, vamos iniciar aqui nossa receita, tá? Pra iniciar essa receita, eu separei aqui, bem estilo Ana Maria Braga, né? Ana Maria Braga te cuida. Primeiro a gente vai iniciar, a gente vai separar aqui quatro ovos, tá bom? Eu vou quebrar quatro ovos em um recipiente, tá? Vou quebrar aqui pra vocês. Coloquei aqui esses quatro ovos. E junto com os quatro ovos, eu vou colocar também uma xícara e meia de açúcar. Que eu também já deixei aqui separadinho pra vocês. Aí eu vou misturar. Eu vou misturar um pouquinho, tá bom? Quem tem batedeira, pode usar batedeira. Mas eu tenho esse fouet. Acho que é fouet o nome disso aqui. E aí eu vou misturar um pouquinho, tá? Enquanto a gente vai aqui misturando, né? A gente vai falando um pouquinho sobre os fatores de risco pra ter mioma. A história familiar, ela tem um peso, tá? Então, assim, geralmente, se você tem mioma, geralmente uma mãe, uma tia, irmã, também tem. Algumas doenças crônicas também favorecem o aparecimento de mioma, né? Como diabetes, por exemplo. O aumento de peso, a obesidade, ela aumenta muito a chance da gente ter. Viram também que tem maior incidência pessoas da raça negra. E também em mulheres que têm uma exposição ao estrogênio, né? Que é esse hormônio que alimenta o mioma por mais tempo na vida. Ou seja, mulheres que menstruaram muito cedo e tiveram, que a gente fala de menarca precoce, tá? O nome técnico, né? É quando a gente menstruou cedo. E mulheres que entraram em menopausa de forma bem tardia. Que a gente fala menopausa tardia, né? Ali após os seus 55 anos. Aí voltando um pouquinho aqui a nossa receita. A gente vai fazer o seguinte agora. Eu misturei bem, tá bom? Como eu falei, você pode misturar na batedeira, pode. Ou então pode misturar aqui no fuê também. Misturei bem essa misturinha dos quatro ovos com uma xícara e meia de açúcar. Agora eu vou pegar 200 gramas de chocolate, assim, meio amargo. Peguei, piquei esse chocolatezinho meio amargo, 200 gramas. E eu vou agora derreter ele junto com três colheres de sopa de manteiga, tá bom? Então eu vou misturar essas três colheres de manteiga junto com o chocolate. E aí você escolhe, assim, se quer derreter esse chocolate num banho-maria. Mas assim, eu vou derreter no micro-ondas, tá? E aí eu vou colocar aqui no micro-ondas. Vou colocar aqui 30 segundos, por exemplo. E aí eu vou acompanhando, né? Se vai derretendo, se não vai derretendo. Vou dando uma mexidinha, tá bom? Tirei, tá bom, do micro-ondas, ó. Derreteu. Bem derretidozinho, ó. Eu fui colocando, assim, 20 segundos. Aí eu tirei, dei uma mexidinha. Botei mais 10 segundos. Tirei, dei uma mexidinha. Até ele ficar assim. Todo homogêneozinho, tá? Voltando aqui pra um outro assunto de miomas, né? Quais são os sintomas de quem tem mioma uterino? O principal é o sangramento excessivo. Tem um aumento do fluxo menstrual. Tem. E além disso, pode ter aquele sangramento entre a menstruação e outra durante o ciclo. É bem chato. Agora eu vou misturar essa primeira aqui que a gente preparou, né? Mexer um pouquinho. Eu misturo esse chocolate, tá bom? Derretido com as três colheres de sopa de manteiga, tá? Sim, aí a gente tem, né? Voltando aqui pro nosso assunto, a gente tem essa queixa de sangramento excessivo, desse sangramento que vem um sangramento, assim, no meio do ciclo, né? Entre uma menstruação e outra, fica vindo sangramento, bem chato. Porque o mioma, assim, ele vai diferir em relação aos sintomas de acordo com a localização dele, tá? Ó, misturei, né? Que tem essa misturazinha bem homogênea. E quais são, assim, os tipos de mioma, né? Nós temos três tipos, assim, de modo geral. Ui! Acidente aqui na hora. Eu tenho esses miomas que são localizados aqui na parte de fora do útero, né? Que é na serosa do útero. Que são os miomas serosos. Geralmente, esses miomas aqui são miomas que não causam sintomas nenhum, tá? São miomas que deixam a gente assintomática, tá certo? O outro tipo de mioma são os miomas intramurais, né? O mioma intramural. Que ele tá aqui no músculo, no miométrio, tá? Essa camada aqui, ó, do útero. Essa camada aqui muscular, que a gente chama de miométrio. Então, ele é intra, porque tá dentro o mural, né? Dentro do músculo. Esses miomas aqui, algumas vezes, eles ficam bem aqui, assim, no meio. Eles podem também fazer um abaulamento, né? Dar uma empurradinha aqui pra dentro da cavidade uterina, tá certo? Esses miomas geralmente causam o quê? Esse tipo de mioma. Ele geralmente, ele causa cólica. Ele causa aumento de cólica. Lembra que o nosso útero, ele é um músculo, tá? Então, ele contrai. Ele contrai lá no momento da hora do parto, né? Ele contrai pra poder o bebê, ele sair. Ele também contrai na hora da nossa menstruação, quando a gente tá menstruada. Pra poder facilitar, expulsar aquela menstruação. E o terceiro tipo de mioma são os miomas submucosos. Esses miomas, eles estão aqui dentro da cavidade, tá bom? Aqui, realmente, na submucosa do útero. Eles são os miomas submucosos. O que é que esses miomas vão te causar? Eles têm como principal sintoma, aumento do fluxo menstrual. Além do aumento do fluxo menstrual, pode também atrapalhar e gerar um pouco de infertilidade, tá? Então, geralmente, o que não dá muito sintoma é o subseroso, tá certo? Se ele for pequeno, né? Claro, se ele for grande, ele pode ter sintoma sim. Os miomas intramurais e o submucoso, eles podem dar aumento de sangramento, e cólicas, e a sensação de peso, tá? Na barriga, os miomas podem dar. Vamos continuar um pouquinho aqui na nossa receita agora. A gente vai colocar agora aqui no nosso brownie, né? Uma xícara de chá de farinha de trigo. Eu uso sem fermento, tá? Pra brownie, a gente não bota a farinha com fermento, não. Tá bom? Eu vou adicionar essa misturinha que a gente acabou de fazer, e agora já já vem meu segredinho, tá? Aí você pode me perguntar, ah, doutora, como é que eu vou descobrir que eu tô com mioma, né? Alguns exames, né, vão te ajudar. Por exemplo, o tessonografia transvaginal, tá? Pra mulheres que já tiveram relação com penetração, no caso, tá bom? E o tessonografia pélvica, pras mulheres que não tiveram relação com penetração. Alguns casos, né, a gente tem algumas indicações, a paciente também pode fazer uma ressonância magnética da pélvica. Mas assim, geralmente o ultrassom, ele já resolve, tá? Vou misturar agora um pouquinho aqui de chocolate em pó, aquele 50%, tá bom? Eu coloquei aqui meia xícara de chocolate em pó. Lembrando que toda vida que você tiver uma causa de sangramento excessivo, cólica abdominal, tiver, assim, esses sintomas de peso no pé da barriga, ali, sabe, naquela regiãozinha, assim, final das costas, o que você tem que fazer? Tem que ir no médico, tem que ser avaliada, pra poder ele fazer o seu diagnóstico mais correto possível. E a gente sempre tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, porque tem algumas doenças que podem cursar com esse mesmo sintoma, tá? Por exemplo, a endometriose, a adenomiose, os pólipos também. Então, assim, por isso é importante ser avaliada, fazer um exame de ultrassomografia, transvaginal, pra poder a gente ter esse diagnóstico mais correto. Agora eu vou botar aqui meu ingrediente secreto, tá? Tá? Tá tão secreto assim. Eu acrescento junto na minha massa, certo? Eu acrescento também leite condensado, tá bom, gente? Isso é meu segredo, eu não conto pra ninguém. Quando me pedem essa receita, eu não digo que eu boto leite condensado. Ai, como eu tô malvada. Meu Deus. Roberto, eu nunca vi leite condensado digital. Mas não tá aí o segredo. É por isso que eu não conto pra ninguém. Mas eu boto. Tá vendo aí? A Zan é a moça que trabalha aqui em casa. Tá dizendo aqui que nunca vi botar leite condensado na massa do Brown. Por isso que eu tava malvoadona. Eu não falava pra ninguém. E às vezes, quando alguém me pedia essa receita, eu confesso. Quando eu dava, eu falava, Roberta, mas não ficou igual o seu? Claro, né? Jamais ficaria. Vou misturar bem a minha massa. Sério. Só façam aí. E qual é o tratamento, né? Pra mioma. Tudo vai depender se o seu desejo é de engravidar ou não engravidar, tá bom? Antes disso, deixa eu só falar pra vocês. Eu também coloco, eu gosto de colocar um pouquinho de castanha. É opcional, tá? Eu sei que tem pessoas que são alérgicas, aí você não usa. Isso não vai influenciar em nada. Não vai ficar menos gostoso por conta disso. Eu boto um pouquinho de castanha, eu quebro as castanhas e coloco, porque eu acho que dá um toquezinho final. E daqui a pouco eu te conto o meu próximo segredo também que eu faço, que eu não conto pra ninguém. Ai, eu tô muito malvada. Já avisei que vai dar merda isso. Passar no triturador um pouquinho dessa castanha, tá bom? Pra poder misturar aqui junto com a massa. Eu coloquei um pouquinho de castanha, eu fui no olho mesmo, viu? Eu tô falando pra vocês aqui passo a passo, mas geralmente minha cozinha eu vou no olho, tá? Aí eu vou colocar no trituradorzinho. Pronto. Eu não deixo também tão quebradinho não, tá? Pra deixar uns pedacinhos assim, maiores, eu acho. Acho que fica bem saboroso, tá? Eu vou misturar a castanha na massa, tá bom? Eu vou misturar bem, tá? Eu também vou untar a forma. Eu unto, boto a manteigazinha, né? E eu coloco aquele próprio chocolate mesmo, 50%. Vou colocar aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento. O tratamento dos miomas, ele vai depender muito do desejo da mulher, se ela quer ou não, se ela tem a intenção ou não de engravidar, tá? Porque existe tanto o tratamento da parte clínica, tá bom? Que melhoram os sintomas, como tem o tratamento cirúrgico também. E o tratamento clínico, né? Que a gente chama que é o tratamento expectante. É aquele tratamento onde a gente vai dar medicações pra mulher. Peraí que eu vou pegar aqui minha segunda parte do segredo. Dá assim pra desconfiar, às vezes. Porque dá pra ver, né? Que eu coloco uns pedacinhos de chocolate. Eu pego 100 gramas de chocolate. Gente, eu tô assim falando tudo aqui. Pega tantos gramas, pega não sei o quê. Mas no meu dia a dia, às vezes eu faço muito assim, minha comida assim no olho, sabe? Ou assim, fonte, voz da minha cabeça, eu vou fazendo. Aí eu vou colocando aqui junto com a massa, pra dar esse aspecto quando eu abrir, assim, ficar assim bem molhadinho, delicioso. Aí fica bem crocantezinho assim por fora a massa e ele bem molinho assim por dentro. Sim. O tratamento dos miomas vai depender muito da idade e do desejo da mulher de ter ou não filhos. Por exemplo, se a mulher é uma mulher que descobriu de uma forma casual, foi fazer um exame e descobriu que tinha mioma, o que é que se pode fazer? Ela não tem sintoma nenhum. Eu posso fazer o tratamento clínico, onde eu posso usar anticoncepcionais, né? Que pode impedir o crescimento, né? Pelo menos tentar diminuir um pouquinho o crescimento do mioma. Ou então naquelas mulheres que estão ali perimenopausa, que tá ali pertinho da idade da menopausa, que quando a gente entra na menopausa, o mioma não tem mais comida, então não tem mais como ele crescer. Nós também temos um tratamento cirúrgico, tá? Que aí vai depender do desejo ou não também de você ter, né? De você engravidar. No caso, quando esse mioma atrapalha, te dá infertilidade, e você tá com o desejo de engravidar, você pode optar pra fazer uma miomectomia, que o médico vai lá, tira só o mioma, tá bom? Que podia estar atrapalhando você engravidar, e deixa lá o útero, né? Arruma a casinha pra receber esse bebê lindo e maravilhoso. E nas mulheres que não desejam, né, ter mais filhos, e a depender do que esteja acontecendo, muitas vezes é optado pra retirar o útero, que é a esterectomia. Ou até também nos casos de mulheres que já fizeram tratamento clínico, já fizeram uma miomectomia e o mioma voltou, aí pode-se tentar também a embolização. Inclusive no canal do meu esposo, o doutor Michel Palheta, tem um vídeo que fala muito bem sobre embolização de miomas, tá? Vou deixar aqui pra vocês assistirem também, quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, tá? É excelente, né? Porque meu marido não, mas ele é ótimo, maravilhoso. Eu sei que vocês adoram ele também. E agora vamos finalizar? Olha isso daqui. Sério. Não dá água na boca? Gente, vocês vão ver já já, quando finalizar. Fica muito, muito, muito bom. A gente vai colocar agora no forno, tá bom? Eu pré-aqueci o meu forno, coloquei a 180 graus e eu vou colocar ali por mais de 30, 35 minutos, tá? Eu fico olhando, tá bom? Eu gosto quando a casquinha fora fica assim, bem crocante e fica bem molinho por dentro. Vocês vão ver. Façam na casa de vocês e me conte o resultado. Quero saber. Olha aqui. Que lindo, lindo, lindo. É, já desenformei, tá bom? O nosso brownie, tá aqui, ó. É nosso, né? Meu, é seu, da gente. Desenformei ele. Desenformei ele quente mesmo, tá? Não tem problema, assim. Eu não sei, né? Assim, o meu nunca quebrou. Também se quebrou, nunca deu muita influência, não. Nunca quebrou, não, aqui em casa, tá? Agora a gente vai cortar o brownie. É como eu falei pra vocês. A gente pode cortar mesmo com a faquinha normal, que a gente tem aqui em casa. Ou se você realmente for querer monetizar, né? Ganhar um dinheiro vendendo brownie. Quem sabe, gente, tá? Ganha muito dinheiro, tá bom? Esse ramo de comida. Você pode comprar aqueles cortadorzinhos. Esses cortadores, tem um menorzinho, tem um maiorzinho. Que aí ele já deixa do mesmo padrãozinho, né? O mesmo tamanho. Aí é só colocar uma embalagem bem legal, bem bonita, bem criativa. Calcular o que foi usado, né? Não sei quanto é que você vai gastar aí na sua região, mas faz o cálculo aí dos preços. E aí a gente pode vender. Até. Vou cortar aqui com a faca mesmo, esse meu aqui é aqui pra casa, tá bom? Olha aqui. Bem molhadinha essa massa. Bem molhada mesmo. Olha aqui de pertinho, bem molhadinha. E bem crocantezinho aqui por fora. Tá? Olha isso. Ai, tá quente, meu Deus do céu. Mas olha isso aqui. Ó, fofinho demais, sério. Provem. Façam na casa de vocês. Vai ser sucesso. E não conta pra ninguém. Tu vê de condensado. Não conta, amiga. Fica como teu segredo. Fica como nosso segredo, tá? A gente vai ficando por aqui. Adorei a nossa conversa, tá? Tô adorando te receber aqui dentro da minha casa, dentro da minha intimidade. Não esquece, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações. Me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, DRA, né? Arroba, DRA, Ana Roberta Gomes. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, né? Do vídeo sobre mioma. Ou até mesmo sobre a receita. Escreve aqui embaixo, no comentário. Me conta como foi que ficou. Me conta se você gostou. Se o seu aí também deu certo. E eu te encontro nos próximos vídeos. Tchau! Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal. Tchau!